A Avenida foi buscar o carro, gente. Tô levando aqui na escura. Pesado pra caramba. Porque a noite toda aí agora tá cheio de água. A bexiga. Vamos tentar descer. Aí, ó. Uma ducha, rapidex. Tô com cara de sono. Não deveria estar. Se não tomar banho de manhã, eu fico com cara de sono. Não tem como. Oi, amigo. Não chegou ainda? Oi, Alpe. Tô levando essa água. Consegui nem abrir o zóio. Tá botando o meu óculos? Não sei não. Será que eu achei lá em cima? Já tá no carro. Vamos ver. Não tá aqui não. Tem cartão aí? Corto. Ixi, eu perdi meu óculos. Foi algum carro, não é possível. Deve estar no carro do Lucas. Eu não sei onde tá nem a caixinha. Estranho, porque a última vez que eu usei, eu usei sem caixinha. Que foi quando eu fui pra piscina. Só que se nem a caixinha tá aqui, provavelmente eu coloquei na caixinha e coloquei em algum carro. Só que agora eu não tô lembrado de onde que tá. Outra na minha bolsa também, não sei. Meu Deus. Complicadas. Perdi meu óculos. Perdeu? Meu Deus. Qual foi a última vez que você lembra que você tava com ele? Na piscina, só que eu tava falando, a caixinha sumiu também. Então essa caixinha sumiu porque eu coloquei ele na caixinha. Então não foi na piscina, deve estar em algum carro ou na bolsa. Claro que você esteja no carro do Lucas. Aqui não tá, de jeito nenhum. Hoje a gente tá indo almoçar num fast food, só que é um fast food diferenciado. A Virem nem sabe ainda. Mas é um fast food brasileiro. Girafa? Não faz nem nem. Não, girafa é ser pronto pronto, não é fast food. É porque eu pensei que tinha os hambúrgueres. Mas brasileiro. Chegou no neutro. Economiza gasolina. Eu vi que economiza, né? Não. É que o carro já tinha desligado, então já tava economizando. É verdade. É costume. É, eu pensei que tinha colocado no neutro pra ligar o carro. Resumo. Tamo indo agora num fast food brasileiro. É um fast food que tem aqui em Balneário. Comida brasileira. E é tudo na caixinha. A gente compra tudo na caixinha. Como se fosse tipo um Big Mac mesmo, sabe? Claro. Só que tem feijoada, estrogonofe, arroz. Negócio assim, tipo, de brasileiro mesmo. E é bom? Só que na caixinha. E é bom? Não sei, a gente vai ver agora. Ah, tu nunca foi também. Tamo indo lá agora, então. Cinco minutinhos. Da hora que é pertinho daqui. Dá pra ir até de a pé. Se quiser. Não é o caso agora, né? A gente já tá de carro mesmo. Já tá aqui e já vai de carro. Mas é muito da hora. Eu vou ver o menu aqui pra gente ver. Tem arroz carreteiro, arroz com bacalhau, feijoada, gaúcho, galinhada, integral, nhoque de bolognesa, tem fitness também, tem estrogonofe parmediano de carne de frango. Dentro da caixinha? Como que vai ser isso? Aí tem oriental também, mexidão, feijão tropeiro, arroz à grega. Não conheço metade. Mas é tudo brasileiro mesmo. E aí ele vem numa caixinha e a gente come dentro da caixinha. Pra ser rápido mesmo, pra ser fast food. Que nem caixinha de hambúrguer? Tipo caixinha de hambúrguer, só que maior. Tipo aquelas de yakisoba, yakisoba que chama? Ah, tô ligado, tô ligado. É. Diferenciado, né? Muito diferente. Eu só tô preocupado se a gente vai ter algum lugar pra ascensionar, porque... Balneado parece que tá no final de semana já. Tá tudo parado. Olha isso. Aí ele é um caminhão, ele saiu ali pra completar e ajudar mais ainda, gente. Era mais rápido e ia a pé mesmo. Era mais rápido e ia a pé. Ah, aqui tem coisa que é mais rápido e ia a pé. Não tem como. Mas a gente já tá de carro, a gente já vai, sai. Já dá um rolê. Já vaza. Né? Ferro! Aqui, aqui. Não é de desculpa. Não é? Quem pode? A gente pode ascensionar aqui por 10 minutos. Se o fast food for fast food mesmo, a gente vai saber agora. Agora é hora de testar se é fast mesmo. Não tô achando não, gente. Tô aqui num lugar, vindo de GPS, mas não tô achando. Será que é em cima? Não tô achando não, cê tá vendo? Não, não existe não. Brasileirinho o nome. Era do outro lado da rua. Não, tava falando que tá do lado daquele aí, bagulho de cabeleireiro ali. Olha lá, ó. Mas não tem como nem entrar. Oxi. E agora? Será que é na outra? Pode ser. Ou fechou, né? Vamos ver, vamos ver. O problema é que não pode ficar estacionado aqui, senão dá pra procurar de a pé. Acabamos de achar uma vaga. Se o avelino conseguir estacionar, aí a gente procura de a pé. Vai ser assim mesmo. Tá bom? Tô procurando. Oi, você só tá aqui, ó. Tá. Tá sofrendo aí? Gente, procurei em tudo quanto é lugar e não encontrei, mano. O que você tá procurando? Meu óculos. É, parece que fechou o restaurante, gente. Tô mandando por tudo aqui e não encontro de jeito nenhum. Mas eu tô triste mesmo com meu óculos, porque eu perdi meu óculos. Achou mesmo? Não achei. Segunda vez que eu perco ele, velho. Será que ficou na casa do Lucas? Foi na casa, será? Foi? Porque, tipo assim, a última vez que eu usei ele foi na piscina, mas eu não tava com a caixinha nele. A caixinha tava no quarto. Nossa, a gente já teve uma... Lembra aquela vez que a gente achou que perdeu? A gente tá deixando eu falar. Ó, o óculos tava comigo, mas a caixinha não. A caixinha tava no hotel. O que sumiu foi a caixinha junto, então provavelmente eu guardei o óculos na caixinha. Eu sei onde tá. Onde? Tá dentro da mochila do notebook. Sério? Uma caixinha azul? É. Como que foi para lá? Eu não sei, não veio. Olha o que é novo. Aqui tem a caixinha com o óculos dentro. É, tem isso ainda. Eu fui guardar ontem, eu coloquei a mochila pra cima, eu fui guardar e eu vim a caixinha e eu falei, uai, o que é esse aqui em cima? Aí eu vi o meu caixinha azul. Eu vou lá, então. Então foi salvo, hein? Vamos lá. Já que o restaurante fechou, vamos lá pegar o óculos e aí a gente almoça lá onde que a gente vai fazer o seu casamento. Tô louco. Muita pressão, muita pressão, né? Vocês vai ver. Vocês vai ver. Vocês vai ver. Coitado, vamos ver. É, é muito, muito, muito bonito. Vamos perguntar quanto custa lá pra fazer um casamento? É mesmo. Já aproveita e vamos fazer lá. Nossa, lá. Nossa, senhora, agora que eu me liguei, onde é que ele quer ir? Se for aquele lugar que eu tô pensando. Nem lá, nem lá. Olha. Então é barro, massa. Nem falo pra velhice, só deixa eu chegar lá e ele vê. Eu também tô boiando. Então é dois, vai boiar. Vai ficar só... Ah, você já foi? Ah, já sei. É cara, só eu tô boiando. Não, é. Vai boiar até chegar lá. Você vai sentir fuckwist. A hora que você chegar lá, você vai naufragar. Nossa senhora. Nossa. Esquece. Ignora o Portugal. Ignora o Portugal. Ignora. Nossa, minha garganta ainda tá doendo, velho. Tá quebrado ali a veneno. Quebrou a suave do bagulho. Olha lá embaixo, ó. Acho que já tava. Foi eu? Não foi ninguém. Nem como bater ali embaixo, que é a mão alta. Tem nem como. Nos quebra-mola passa suave. Que susto, velho. Será, Carol? É isso aqui? Tem alguma coisa dentro? Acho. Tá pesado? Mano, tem que parar com isso, velho. É a segunda vez que eu quase perco. Sorte que eu vi, hein. Senão vocês não ficaram. Não, eu fui guardar alguma coisa pra botar o colchão do Portuga. Aí eu vi a caixinha. Nossa, eu precisava sentar aqui, gente. Pra fazer um negócio. A Portuga não levantou o colchão dele. A Portuga, né? A Portuga, né? Sendo Portuga. O Nino guardou dele. Travesseiro? Não, o colchão do Nino. Eles não dormiram juntinho. Não? Não, cada um dorme num cantinho. Eu dormi com a Avelino roncando. Quer ver ele roncar? Vixi. Não, é que ele não acreditou. Eu falei pra ele, a Aveline tem ronca à noite. Aí ele não acreditou. Aí ontem à noite eu filmei. Filmei não, eu gravei ele roncando. Sério? Pra ele ver que ele ronca mesmo. Vixi, não é igual o Lucas? Hã? Não é igual o Lucas. Não, ninguém é igual o Lucas. O Lucas é muito pior. O Lucas é tipo um trator. É? É. Ah, não, ele... Ah, pior que eu não escutei ele essa noite roncando. Eu acho que ele não roncou. Será que ele tá melhorando? É, acho que sim. Essa noite não roncou. Baixou o peso, né? Pode ser. Ele não roncou essa noite. Verdade. Agora a Avelino tá magrinha e ronca. Tem carne esponjosa? Que nem o trator. Não sei com o teu nariz, não. Pode ser carne esponjosa. Eu não ronco. Ô, seus vagabundos. Vai trabalhar, não? Você foi trabalhar. Sua câmera tá aqui em cima? Você vai trabalhar com o quê? Iphone. Queria ir lá vender mesmo. Tô aqui de volta. Ó, que eu fosse capturado com sucesso. Pensei que eu tinha perdido esse negócio aqui de novo, velho. Ó, eu falei pra você. Eu tô lembrando. Eu fui na piscina, usei ele. Mas não levei caixinha. E a caixinha some junto? Aí eu falei. Não, tá errado. Tem alguma coisa errada nisso. Tava errado mesmo. Isso aqui é nóis? Não. Não. Ele apertou assim. Ih, bateu o bundão aí, né? É muito sensível. É touch. É bom. Eu acho que a bunda que é grande mesmo. Vamos lá, gente. Vamos almoçar, né? De jeito. Fala que você foi capturado com sucesso. Estou feliz de novo. Bora. Achei? Achou, graças a Deus, né? Eu não sou perdoe esse negócio caro, hein? Por que você tá fofocando aí? Maninho, você é fofoqueiro, hein? Você tá dando risada de ontem. Dando risada do Dengoso. Dengoso é o cara mais engraçado que eu já tive na minha vida. Não, não. Não é. Quem que é? Era ele mesmo? Você tá com a caixinha só. Assustou, né? Eu assustei mesmo porque eu peguei e não foi barulho dentro, tá ligado? Porque você já entregou com ele deitado. Falei, ué. Cheguemos no restaurante. É hoje, Avelindo. É hoje. A gente vai jantar igual rico. É muito caro aqui? Não. O caro foi o do Flakes lá, aquele dia que a gente foi no Flakes. Aqui é bonito mesmo. Ai, vamos ver, vamos ver. Pode tirar uma as carinha. Oxe, é a beira-mar, que doido. Olha. É de rico mesmo. É. Beira-mar. Achei, né? Tu já viu o cachorro da mulher ali? Não. O cachorro de 5 mil reais. Sério? É. Minha mesa pra nós. Será assim tem? Ai, eu tô pegando essa mania sua errada de falar, será assim. Ué, mas eu falo... Não existe o será assim no português. Será assim? Será assim não existe no português. Eu tô pegando essa mania de falar. Ah, mas... Tem outra coisa que você fala também que não existe, mas... Que rico, né? Mas você tá pegando a minha mania? Eu tô pegando a sua. Esse que é o problema. Acho que agora é coisa de meia que você fala. Meia. Meia? É. Como assim? Tinha um negócio no vídeo que você falava que era errado. Ah, eu falo um monte de coisa errada. Ah, o desadorante também. Desadorante. O pessoal fica bravo. Eu não ligo não. Não, não. Eu não ligo de falar errado. Tô ligando é que eu tô falando igual você. Será assim? Nossa, mas só tá meio frio aqui, né? Jesus amado. Tá fresquinho. Não tá, não tá frio. Tô sentindo frio. Esse aqui é meu primo. É meu primo, velho. Seu primo? Tá bom? Certinho. Você não vê que é bonito igual eu? Parece, né? Se ficar de coça, se confunde. Olha o preço. Eu tô vendo. Mas só tem coisa do mar, tu vai comer o quê? Tem uma coisa, filho. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tá louco? Coisa do mar? Tá aqui, ó. Camarão, peixe. O preço é salgadinho, né? Tinha nem do sal. Tinha nem do tempero. Será? Não, me fala isso que eu não vou pegar esse teco. Vou perguntar pro meu primo agora a nossa dúvida. Ô primo, quanto que é pra fazer um casamento? Casamento, mano? O salão ali de eventos agora tá 20 mil reais só pra alugar o salão. Aham. E pra um buffet, os garçãos incluídos, dá uns 50 mil reais. Carol, o casamento vai ser aqui. Meu Deus, vou vender um apartamento, um carro. Aceita apartamento de entrada? Você mesmo? É um apartamento. Tudo tá valendo. Com 30 conto o buffet? Vai meu carro. De ruim. Ah não, meu carro vai não. Chegando. Antes, antes era mais barato. Antes era 8 mil reais pra alugar o salão. No total, com os garçãos e o buffet incluído ia dar 20 mil reais. Sério? Tudo isso? Aumentou, aumentou tudo. Ah, mas se for poucos convidados, não tem como pegar só o buffet? Dá pra tentar pegar deles. Vai ser cobrado talvez por pessoa, né? É, por pessoa fica melhor. Pergunta pra nós, pergunta pra nós, é verdade. Que ela vai casar e aí eles estão vendo um lugar pra casar. Aí a gente falou, caramba, que lugar perfeito. Aqui é a beira-mar. Imagina, fazer o casamento aqui. Tem como fazer o casamento na praia? Pode montar na praia? Pode. Mas daí é outro valor. Assim, se vocês quiserem a decoradora, ou se vocês quiserem trazer de vocês, dá pra trazer também. Se não, nós temos a nossa decoradora que ela tem, monta. E pra família, é mais barato? Você que é primo, assim? Pode ser, pode ser. É mais barato, é mais barato. Tá vendo? Tem desconto pra youtuber. Ainda bem que o Lucas nem tá aqui pra escutar os valores ainda. Já já me conto pra ele. E vou buscar a minha blusa. Não tem permuta, não? Não tem permuta. Dá a minha blusinha aí, porque eu já tô com os valores daquilo aqui. Ele já falou pra mim. Ninguém falou pra ele lá, que eu vou falar. Já pode trabalhar muito. Eu achei que você vai desistir de casar, Lu. Tá preparado, Luquinha? Não. Ó, tava conversando com o carinha ali, e ele falou pra mim, pra alugar o salão, o salão ali de festa, de casamento, é 20 mil reais. Com o buffet, garçom, é 50. Tem como fazer por pessoa também, ele disse. E aí, pode usar a praia pra fazer o casamento. E aí, tem decorador deles, e pode chamar o decorador de vocês também, pra fazer ali na praia o casamento. Deve ter alguma taxa mais ainda. Do quê? Tipo, fora a parte deles, e os 50 mil ali, se fosse com o buffet e o salão. Certo. Pra usar aí, decorador, tudo, deve ter mais taxa ainda. Não, decorador é outra coisa, né, Luquinha? Nossa, pensei... Decorador é outra coisa, decorador é outro valor, por isso, outro tudo. Não agrega mais ainda os 50. Não agrega mais ainda? Não era o Inclusive, não? Não é o Inclusive, pode usar a praia, pode fazer tudo. Meu irmão, por esse preço vai vir o Aquaman lá do mar, fazer o seu casamento aqui, meu parceiro. Vai celebrar? Nossa, 50? Ó o avenino, ó o avenino, dando a direita assim, eu que vou vir, eu que sou o Aquaman. Eu que sou o Dizmo Mois. 50 mil, tem até show de golfinho ali, enfim, pulando. Não, o casamento é assim mesmo, gente. É? Bora, Luquinha, fazer aqui o casamento? Não, né? Pergunta quanto que é só no cartório, às vezes vale a pena. É, cartório? Tá só assim no documento. Não, não, tem que ter festa. O cartório é 300 mil, acho. Aí, pra você, 300 quantos? Aí, 300 anos, 300 anos, foi uma festa lá numa francotória lá. Só estoura um champanhinho, mano. Comprou um 100 salgadinho? Não, Luquinha, ó, Luquinha, pelo amor de Deus, ó. Olha ela que bonita, olha aqui que visual bonito pra você fazer o seu casamento, cara. Bonito. Mano, tem que ser aqui. Ah, dá pra gente, o que você ia fazer aqui, usar a praia, a gente entra no tempo. Mano, não, a gente vai ter que fazer aqui. Eu empresto pra você o dinheiro. Você vai ter que trabalhar pra mim só, pro resto da vida. Nossa, trabalhar de graça uns 10 anos, assim, mais ou menos. Pra pagar a entrada. Assigir as parcelas. Nossa, velho, casar é tão caro. É, você tem barato, também vai casar. Não, não, não tem que fazer isso aí. Esse aqui também, eu tô de 10 anos namorando e não casou. Tô falando pra você, Luquinha. Eu não combinei com a amiga. Você, o Luquinha tem que jogar pros outros. Tá vendo, Carol? Ele não quer casar com você, Carol. Não, olha. Fala, fala pra ele, Carol. Não, não vou falar. É caro. Não vou falar. É caro. A Carol merece. É, eu mereço. E ela falou, eu falei, é caro. Ela falou, trabalha. Ela falou isso? Ela falou, é, tá certo. Trabalha, trabalha. Isso mesmo, trabalha muito. Joga a culpa no signo agora, né? Que? Joga a culpa no signo agora, né? Isso, joga tudo a culpa no signo. Eu acho que tem que ser aqui mesmo, por causa mais de vocês, Carol. Você merece. 10 anos esperando. É o tempo de juntar o dinheiro. Ó, vamos fazer as contas. Um ano tem 12 meses, correto? Um ano tem 12 meses. Vezes 10, foi 120 meses. Aí você coloca 50 mil reais, dividido por 120 meses, dava 400 reais por mês. Se ele tiver a juntar dinheiro todo esse tempo, já teria casado aqui, não é? É verdade. 416 reais por mês. 416 reais por mês? Minha casa, minha vida. Meu casamento, minha vida. Ó, o primo tá voltando. Tem por pessoa também? Chegou a perguntar ou não perguntou? Eu não perguntei. Não perguntou? Não perguntei não. Pergunte por pessoa, a gente vai fazer esse casamento. Porque o almoço tá esperando por 10 anos aqui, ó. A coitada. O casamento tá duas pessoas ao vivo, vai fazer ao vivo, daí não tem nem os convidados, vem de casa. É, online. Eu também quero vir ver Guizinho. É, eu quero vir comer, vai ter tudo grátis. É, é grátis. Dá duas pessoas e online. Eu acho que o cara merece mesmo, vai ter que ser aqui mesmo. O cara foi perguntar lá por pessoa quando vai ser. Tipo assim, umas 20 pessoas, é só você não chamar ninguém da família. Porque família tem irmão, aí daí vem filho, filha, aí vem cunhado. A família é o problema, chama os amigos que é mais fácil, vai barato. Se é só chamar os irmãos e agregados, que é cunhado, sobrinho, tudo, passa de 30. Então? Então, não sei. Já vai pra umas 100 pessoas, porque daí um convida o outro, fala pro outro que vai ser aqui, aí já tem um casamento pra 200 pessoas. 200 pessoas? Na lista, enfim, coloca o nome, só entre, se não é o nome, senão não vai entrar. Aqui é assim. Você tem que deixar a lista VIP, porque você tá ligado, tem que ter um espaço pro helicóptero descer aqui, né? Não, ali, tem um helicóptero ali. Ah, ensaquei. Agora tudo faz sentido. A amiga vai vir de helicóptero, moleque. Ah, poxa. Meu Deus do céu, é a lã. Meu Deus do céu. Quer vir comigo de helicóptero, Carol? Ah, eu tenho. Uma vez eu vim aqui, tinha um helicóptero saindo aqui. O helicóptero e a helicóptero. A helicóptero não tinha, só tinha um helicóptero. Aí, ó, outras palavras erradas. Helicóptero. A gente tava falando aqui que... Cada um inventa uma palavra diferente. Você fala helicóptero, vai vir no... Será se... Não é nem será que. É será se... Eu falo desodorante. É tipo, será se vai acontecer. É desodorante que eu falo, como que eu falo? Desadorante. Desadorante, eu falo. Desadorante, eu falo. Cada um fala um bagulho errado aqui, gente. O problema não é falar errado, o problema é que eu tô pegando mania da velhina de será se. O será se vai acontecer, aí eu falo. Será se não existe. Não, é será, espaço, ser. Ah, é ser ainda. Será se. Não, essa é, essa é, será se. Por que eu falei que tu me corrigiu? Eu? É, hoje. Ah, não, mas é, não corrigi. É de sotaque, eu achei engraçado. Pra ti. O pessoal do Santa Catarina fala, você vai pegar um carro pra ti? Pra ti. Será que eu vou pegar um carro pra ti hoje? Sotaque é engraçado. Aqui o sotaque, é o sotaque. Pra você lá, será o que? Pra você? Você vai pegar um carro pra você? Lá, em Brasília? Pra você. Pra você. Pra você. Agora, será se, será se, é o cúmulo. É muito bom falar. É o cúmulo. Será se. Ó, a gente tava vendo aqui, ó, o cara trouxe o papel pra nós. 20 mil reais mesmo o salão, aí o buffet é a partir de 299 por pessoa, o número mínimo de convidados é 100, então você vai ter que trazer 100 mesmo, vai ter como. E aí você escolhe, ó, camarão na concha, escondidinho de carne seca, aí tem vários pratos, você pode escolher um de cada, ó, ou camarão ou escondidinho de carne seca. Provavelmente você vai pegar camarão, né? Aí medalhão, amor de champiões, aqui é pra mim, então você vai ter que, não vejo nem a segunda opção, você tem que pegar esse. Esse mesmo. Que é um pra mim. É bom, é bom. Peixe crocante com queijo parmesão ou peixe abelio, não sei o que lá, grelhado. Não sei, camarão de pumas e camarão de 4 queijos, pode ser pedido de 4 queijos, gratinado, né, certeza. Ou esse aqui, não, esse aqui vem com macarrão, se pá. Aí tem acompanhamento, tem massa, alpestos ou massa de 4 queijos, aí tem como você escolher uma opção ou de batata frita ou batata palha, ou, tem que ser batata frita, né, porque batata palha a gente compra no mercado, traz um pacotinho mesmo, coloca essa colinha ali, a gente traz aqui em casa, né. Aí uma opção também, ou arroz branco, ou arroz castanha de banana, arroz, não sei o que, arroz branco, todo mundo come, né. E também uma opção de salada, salada verde, guardofi, salpicão de frango. Salpicão de frango, salpicão de frango, salpicão de frango, salpicão de frango. Com certeza. É, vai dar uns 50 mil reais esse casamento, aquilo que é, no mínimo. Só de bife. Não, mas é o que importa do casamento, cara. É a comida. É a comida, é o que importa. É, com certeza. Todo mundo vai vir com a comida. A gente faz ali, faz a canoa, chora e tal, mas é pra comer. Ai, o que eu vendo, será? Carro ou apartamento? Eu perguntei pro cara se você tava de entrada. Ele falou que vai abrir o salão depois pra gente olhar ali pra ver como que fica. Porque é no salão lá mesmo que faz. Aí quando a gente vai indo embora, a gente vê o salão, mas é aqui, Lucas. Nessa praia que vai ser o seu casamento. Olha que bonito. É bonito. Você já imaginou casar aqui? Não. Nunca imaginei. Não imaginou nem casar ainda, o que é? É o caso. Nossa, então o caso foi tão forçado. Tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, perto da Carol. É o caso. Ele tá nem sorte do que a Carol tá do outro lado da mesa. Se eu tivesse ali do lado, eu ia dar uns cutucando nele. Ah, isso aqui que é o salão? Já me imaginei nessas escadas. Nossa, imagina, Carol. Se você casar aqui. Imagina, eu vou treinar agora. Não, mas o casamento é na praia, aqui é só pra comer, só. Ah, tá, não tô treinando. O casamento pra ficar bonito tem que ser lá, tipo... Ah, mas dá pra fazer de lá. Sabe, aquele arco assim, de flores. A gente veio no casamento aqui e ia ser na praia, mas choveu no dia muito. E tem que ser aqui dentro. Não, a gente veio na provisão do tempo, né? Pra ser um dia que não chove, um mês que não chove. Eu lembro que aqui era uma pista de dança aqui e aqui era o buffet, né? Não, aqui entrava, entrou ela e não foi feita. Geralmente é feito de fio colocado aqui. Às vezes vou um pouco mais ali, né? Que doido. Aí tem o banheiro, tem a parte do bar. Mano, aqui é perfeito, Lucas. Só vai sair meio caro mesmo, mas é inevitável. Nada que vem prático não resolva. É, Luquinha. Jurinhos assim, sabe? Nada que eu fiz. Mas o cabelo não resolve. Se o cabelo cresceu, vai cair de novo, hein? Nossa. O bom é isso, né? Agora você vai fazer o seu casamento de cabelo. É verdade. Ela vai botar cabelinho grande, filho. Tá com o teu pé tão alto. Tá bem bom. Tem umas decorações guardadas lá. Essa mesmo, pra que decorador, né? Ah, só a mesa, né? Se precisar, pode ir decorar aqui. Vai mesmo. Vai mesmo. Da hora demais, gente. Perfeito aqui pra ser o casamento de vocês, gente. Olha isso, imagina. Meu casamento foi na beira da praia. Do nada, você olha, ali tem um marzão. Olha esse visual magnífico. Um casamento aqui seria perfeito. Olha, que doido. E aí você abre as portas, ó. Fizar, sentar um ventinho natural. Um ventinho do mar. Aqui, ó. Você abre aqui, ó. Olha que bonitinho. Mas percebeu? Faz, Luquinhas. Faz. Um negócio bem climatizado aqui. Tipo, lá fora já é um pouquinho frio aqui dentro. Tá gostosinho. Ah, mas aqui tem ar também, ó. Também tem ar. E aí, o que você achou, Lucas? Um lugar muito bonito. É aqui, então, né? Já tá escolhido, já. Mas o negócio que eu dou... Aqui é o sonho. O negócio que eu dou aqui é tá ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. O que eu te falei, Edu. Lembra? O que eu te falei, Edu? O que eu te falei? O que eu te falei? É, meu sonho é chegar no casamento de algum amigo. Meu de helicóptero. Pra chegar, dar um beijinho no rosto e ir embora. Ainda bem que ele já faz isso no seu e daqui no primeiro ele não faz, entendeu? É, a ideia era ir no Edu Portuga. O que ele vai fazer no seu... Que ele queria ser padrinho, né? Eu falei, não, não vai ser, não você, não. Eu vou chegar de helicóptero e vou embora. Não, Edu vai ser padrinho. Vai ser só aquele cara pilantra, sabe? Aquele amigo pilantra que vai lá só dá pra dar um boizinho. Só pra comer, na hora do bife comer o tchau. Vai ser o padrinho. Todo mundo satisfeito, barriga cheia, já vira o salão. Agora é hora de ver o casamento, né, moleque? 50 mil em casamento. E olha que é só o comecinho, assim, ó. A bebida a gente ficou sabendo que é a parte. Então pode trazer tubaína. Pode trazer bolinho. Trazer um tang no bolso. Trazer tang. Mas sabia que é a parte, mas você não pode trazer de fora? Você tem que usar o dama deles. É, não pode trazer, não. Sério? É, a gente conversa ali, né? Na hora que não resolva, conversando. É no restaurante de água da torneira aqui, eu acho. Cada um sai teu suquinho de pacotinho do bolso. Eu acho que saiu uns 80 conto o casamento aqui. Uns 80 mil reais. Eu comprei um carro. Passando mal, é verdade. Mas por que que? Por isso que eu não vou casar, nunca. Tá vendo? O que é melhor? Um carro novo? Um carro novo, com certeza. Nunca que eu trocaria meu carro novo por um casamento. Carro do baba ainda. Carro top. Eu tô vendendo minha meca por 108. Mas um pouquinho já comprei a meca. Nossa, é verdade, hein? O que compensa mais? Aí, Luquinha, você pode comprar uma Mercedes, cara. E a Carol fica brava contigo, mas aí são detalhes, né? Você compra uma Mercedes em um casa e tem a Mercedes. Não tem a Mercedes. Não, já tem o Cid. Já que não vai abrir, você acompanha, sabe? Eu ia almoçar aqui, gente. Porque deu errado o nosso fast food lá de caixinha. Fechou o negócio, mano. Acho que não era muito bom, não. Ou venderam, né? Pra alguém. Pra um concorrente, sei lá. Mas fiquei triste, porque eu queria comer o fast food lá. De comida brasileira. Eu ia estar maluco. Mas a gente aproveitou e veio aqui. Já vi o casamento do Luquinha já. É aqui que vai ser, né? Não tem mais volta, né, Lucas? Não. Não vou ouvir direito. Fala mais alto, por favor. Só pro pessoal que tá aqui. Não tem mais volta. É aqui. É aqui que vai ser, então? Um lugar muito bom, muito bonito. Quando? Gostoso. Quando? Essa data a gente ainda vai marcar. Ano que vem, né? Ah, sim. Esse ano já não tem mais como. Tá muito em cima, né? Não é que você fala, 2030. Tá na hora já do Luquinha casar. Então aqui que vai ser, moleque. Tô marcando esse casamento aí há décadas. Caralho tá esperando aí faz 10 anos. Já tão com filho. Já vão ter pessoas que levam alianças. O Adam levam alianças? Duvido. A gente tá falando sobre isso aí. Eu, a Carol, vai ter que chamar a sua irmã com os filhos dela. Porque é perigoso falar assim, Adam, olha a levam alianças. Não. Ele não arrepio que é mesmo. Quero chocolate. Não quero. O Adam não tem um... Meio termo. Não, ele não tem uma maturidade ainda pra fazer isso daí, não. Agora os filhos da sua irmã, dá. Os dois ainda. De casalzinho. Vai ser da hora. Nossa. Ô, eu tinha minha irmã, a Isabela, que é mais nova. Ela tinha a idade doada. Ela foi levar aliança. Empacou no meio da igreja. Não levou. Sério? Sério. Ah, fica com vergonha, né? Criancinha, né, mano? É muita gente olhando pra ela. Não compensa. É mais fácil pegar um mais velho mesmo. Que daí ele já sabe o que tem que fazer. Vai lá e leva aliança e já era. É nóis então, moleque. O casamento arranjado com sucesso. Ano que vem o Luquinha vai casar. Não é escolha dele mais. A Carol já tá em cima, marcando presença e falando que o casamento tem que rolar. E o mais legal de tudo, né, Luquinha? Você viu? Metade e metade. Quem vai pagar é o seu pai dela. Não vai ser nem ela. Ela já falou assim, ah, meu pai que vai se virar. E aí você que vai ter que trabalhar. Nossa. Ela falou, trabalhe. Trabalhe, mano. 25, você vê 25 do pai. Nossa. Nossa, é muita grana, mano. É só de começo, né, 25? É muita grana, velho. É grana pra caramba, meu Deus. Fazer uma live no casamento do Luquinha, moleque. Não, mas pra fazer a live tem que ter várias atrações. Então, tipo, vai ter que ter dança. Vai ter que ter textinhos. Sabe aqueles textinhos assim de tipo, ah, amor da minha vida, tal, 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 tal. Ah, que bobo. É, vai ter que fazer. Eu quero ver o Luquinha fazendo um textinho desse. Eu vou travar. Não vai, ué. Tá tudo no escrito, no papel. A greja. A greja fala de novo, não tem problema. Vai lá e vai estar ao vivo. Nossa, que vergonha. Ao vivo. Vamos fazer um casamento ao vivo, Luquinha. Vou, vou ver. A minha transmissão ao vivo vai ficar mais cara do que o casamento. Porque é mó carão, velho, fazer esses bagulhos. Peraí que eu entrei no túnel, que não tá dando pra ver nada, certeza, né? Saímos do túnel, gente. Mas é isso, molecote. Estamos aqui nos últimos dias em Balneário Camboriú. Depois eu vou pra São Paulo. Mas eu não vou gravar nada pra vocês aqui nesse canal, lá em São Paulo. Eu tô gravando pra outro canal, o canal Amênic. Até pra gerar uma variação assim, né? E ficar diferente aqui, diferente de lá. Mas tá sendo bem da hora aqui a nossa viagem pro Balneário. Foi bem aproveitada mesmo. Tô fazendo bastante coisa que normalmente não dá tempo de fazer. A gente tá correndo aí, fazendo bastante coisa. Eu queria ter ido pro barco do Fleck. O Fleck tem um barco também. Mas acabou que não deu. O tempo tá bem ruim. Tá frio também. Então vamos deixar pra algum dia que tiver calor e tal. Porque tem um barcão, tem jet ski, tem um monte de coisa que dá pra gente gravar lá também. Rico, né? Coisa de rico. Deixa o like nesse vídeo aí, se possível. Comenta aí o que vocês acham que seria legal no casamento do Luquinha. Além de dança. Além de... O que chama? Os textinhos lá mesmo? Depoimento, né? Depoimento amoroso. Tem que botar a família pra dar uns depoimentos também. Comprar uns podres. Vai ser legal. Tudo ao vivo. Imagina fazer um live stream do casamento do Luquinha. O barco pode ser doido. Depende muito. Basta, então. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí